A mobilização da campanha Outubro Rosa, nesta sexta-feira, foi na UBS do Piquezeiro. A professora, Reijane Maria, não perdeu tempo e foi fazer a prevenção. O objetivo aqui é se distanciar do câncer de mama e câncer de colo do útero. Ok, é muito importante, até porque eu aproveitei o período da campanha para poder fazer o tratamento, para observar, porque caso se encontre alguma coisa, a gente pode tratar com antecedência. Quanto mais antes, mais cedo for diagnosticado, mais fácil o tratamento. O exame citopatológico do colo do útero, conhecido pelas mulheres como preventivo ou prevenção, o exame clínico das mamas e a gente também está solicitando mamografia para os grupos de mamografia, a partir de 50 anos de idade, e também a ultrassom das mamas. E também, dependendo do caso da mulher, a ultrassom transvaginal. A mobilização das mulheres foi feita por agentes comunitários de saúde. O papel nosso principal é de prevenção e promoção à saúde. E nesse quesito, com relação a esse evento que aconteceu no posto, é papel nosso também, já que nós conhecemos a comunidade, é papel nosso fazer esse convite. A nossa função é essa, transformar a nossa comunidade, principalmente as mulheres, nesse mês temático, dando a elas autonomia e empoderamento, para que elas possam ter acesso a tudo o que o SUS oferece, com relação a essas comorbidades que afetam, principalmente, esse público-alvo que é das mulheres. A campanha Outubro Rosa segue até o dia 31 de outubro. A enfermeira explica quem pode fazer a mamografia, considerando as faixas etárias de 35 anos e também a partir dos 50 anos. Uma mulher que ela tenha histórico familiar de câncer de mama, a partir dos 35 anos, já pode ser solicitado. E a partir dos 50 anos é da seguinte maneira, se ela fez a mamografia por dois anos seguidos, e por esses dois anos seguidos não deu nenhum problema, ela pode passar um ano sem fazer e voltar a fazer no ano seguinte. E a partir dos 50 anos, a partir dos 50 anos,